Com o paninho vermelho à volta da perna, os patinhos são todos bonitos, exceto aquele, se a mãe pudesse tornar a fazê-lo. Isso é impossível, nossa senhoria, disse a mãe pata, é verdade que não é bonito, mas tem bom feitio e nada tão bem como os outros. Atrevo-me até a dizer que quando for crescido é capaz de vir a ser mais bonito e talvez com o tempo um pouco mais pequeno. Ficou tempo demais dentro do ovo e foi isso que lhe estragou o aspecto, ajeitou-lhe a penugem do pescoço e alisou-lhe uma peninha ou outra. Além disso, acrescentou, é um pato, por isso não tem muita importância se é bonito ou feio, é saudável, tenho a certeza e há de vingar neste mundo. Seja como for os outros patinhos, são encantadores, retorquiu a velha pata. Bom, estejam à vontade e se encontrarem uma cabeça de enguia, podem trazer. Isso foi o primeiro dia, depois a cena do patinho cinzento piorou. Quem infeliz se sentia por ser tão feio? Era perseguido por todos. Todos os patos tentavam dar-lhe picadas, as galinhas também. E a moça que dava de comer aos animais, empurrou-o com o pé. Até os irmãos e as irmãs estavam contra ele e diziam Feio! Era bem feito que o gato te apanhasse. A mãe também dizia em voz baixa, quem me dera que estivesse longe. E então ele foi-se embora. Primeiro voou por cima da série. E os passarinhos nos arbustos voaram alarmados. É por eu ser tão feio, pensou o patinho, fechando os olhos. Mas continuou o seu caminho. Por fim, chegou aos charcos onde vivem os patos bravos. E ficou lá deitado toda noite, porque estava muito cansado e triste. De manhã os patos bravos apareceram e observaram o seu novo companheiro. Que expressa de criatura és tu? Perguntaram. O patinho virou-se para cada um e cumprimentou-os. O mais amavelmente que pode. És mesmo feio. Puxa vida, isso é verdade. Disse um pato bravo. Mas isso pouco importa. Desde que não cases com nenhuma de nossas filhas. Pobrezinho do patinho. A ideia de casar nem sequer lhe tinha vida cabeça. Tudo o que queria era deitar-se, descansar e beber um pouco d'água. Ali ficou durante dois dias, até que apareceram dois gansos selvagens. Dois jovens machos. Também tinham nascido a pouco, mas eram muito vivos e descarados. Olá amigo, disseram. És tão feio que gostamos de ti. Que tal vir conosco quando voarmos para mais longe? Então, num charco perto daqui, há umas galinhas gansas, belas meninas, com um coque-coque, que vale a pena ouvir. Com o teu aspecto esquisito, pode ser que tenha sorte com ela. Nesse momento, ouviu-se um barulho e ambos os alegres gansos caíram mortos nos jongos. A água ficou vermelha de sangue. Outra vez, outro barulho e um bando de gansos selvagens levantou o voo. Era uma grande caçada. Os desportistas estavam ao redor. Alguns estavam mesmo empoleirados nas árvores. Os cães faziam barulho pela lama, esmagando-os juntos. O pobre patinho estava aterrorizado. Quando tentava, precisamente, esconder a cabeça debaixo da asa, um cão enorme e assustador parou em frente dele com a língua de fora. E os olhos a brilharem de uma maneira horrível. Encostou o focinho ao patinho, arregalou os dentes esguçados e depois, tchac, foi-se embora sem lhe tocar. — Oh, graças a Deus! — Inspirou o patinho. — Sou tão feio que até o cão pensa duas vezes antes de me morder. E ficou muito quieto enquanto ouvia os tiros, um após o outro. O dia já ia longo quando o barulho parou, mas a pobre criatura então se atreviu a mexer-se. Por fim, levantou a cabeça, espreitou cautelosamente em redor e apressou-se a fugir do charco, tão depressa quanto o ponte. Correu por campos e prados, mas o vento soprava tão forte contra ele que era difícil avançar. Perto da noite, chegou a uma casinha bem simplesinha. Estava em tal estado e nem sabia para que lado havia de cair, de modo que o cão continuava de pé. O vento soprava com tanta força que o patinho teve de se sentar para não ser levado por ele. Mas o vento parecia ficar cada vez mais forte, então notou que a porta já não tinha uma dobradiça e estava pendurada de tal modo que ele conseguia esgueirar-se lá para dentro. E foi isso mesmo que fez. Na casinha vivia uma velhota com um gato e uma galinha. O gato, a quem ela chamava filhinho, sabia arquear as costas e fazer ron-ron. Também faziam faíscas, mas só quando lhe faziam festas, ao contrário. A galinha tinha uma pernita mais curta que a outra e por isso chamava-se pinta-pernas curtas. Punha muitos ovos e a velhota gostava dela como se fosse sua filha. Quando amanheceu, repararam logo no estranho pequeno visitante. O gato começou a fazer ron-ron e a galinha cacarejar. O que é que aconteceu? Perguntou a velhota olhando a toda parte. Mas já não via muito bem, de modo que tomou o pequeno recém-chegado por uma pata adulta. Ora, isto que é sorte, exclamou ela. Agora vou ter ovos de pata, desde que Dão seja um pato. Bem, veremos. E o patinho ficou a experiência durante três semanas, mas não apareceram ovos. O gato era o senhorio da casa e a galinha, a senhora. Passavam a vida a dizer, nós e o mundo, porque pensavam que eram metade do mundo. E claro, a metade melhor. O patinho achava que podia fazer outras opiniões sobre o assunto. Mas a galinha não queria ouvir falar nisso. Sabes pôr ovos? Perguntou. Não! Então faz o favor de guardar as tuas opiniões para ti próprio. O gato perguntou. Sabes arquear as costas e fazer ron-ron?